Já estamos de volta com o seu Tudo de Bom. Olha você, está na expectativa para a virada do ano? E ainda não sabe onde vai passar? A Prefeitura de Maceió já divulgou que vai ter festas aqui em Maceió, em dois bairros. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Ludmila Calheiros. Bom dia, Lud. Oi, Áurea. Bom dia. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui no Tudo de Bom. Olha, o Natal passou e com certeza o pessoal já está pensando aí no Réveillon como é que vai fazer nessa virada de ano. E o governo preparou essas duas grandes festas. Uma vai ocorrer no bairro do Benedito Bentes e a outra no bairro do Jacintinho. Mas para a gente saber como é que tudo isso vai acontecer, a gente conversa agora com a secretária de Cultura do Estado, Melina Freitas. Bom dia, secretária. Como é que ficou programado aí essas duas grandes festas nesses dois grandes bairros? É para atender justamente esses bairros que têm o maior número de população? Sem dúvida, o governo de Alagoas, através da Secretaria de Cultura, pensou em levar essas duas festividades para os dois bairros mais populosos da nossa capital, que são exatamente o Benedito Bentes e o Jacintinho, porque entendemos que nessas localidades muitas famílias serão beneficiadas e terão a oportunidade de ter acesso a um espetáculo bem organizado, com artistas da terra, com um repertório bem variado para agradar todos os gostos. E também uma festa estruturada com o envolvimento da polícia militar, corpo de bombeiros, toda a estrutura de banheiros químicos, enfim, que as famílias alagoanas possam entrar em 2018 celebrando com muita alegria o ano que está iniciando. Agora, virada de ano, não é virada de ano se não tiver os fogos para recepcionar 2018? Isso também está garantido nessas duas grandes festas? Isso, nós também pensamos numa queima de fogos para brilhantar ainda mais esse espetáculo e desejar realmente àqueles que se dirigiriam ao Benedito Bentes e ao Jacintinho um início de ano muito feliz e muito próspero. Com toda essa estrutura, as famílias inteiras estão convidadas, né? Festa para os adultos e para as crianças também. Todas as famílias, todas as faixas etárias estão convidadas. É uma festa gratuita, aberta a todo o público e muito bem estruturada, como já foi dito. Toda a segurança prevista, toda a estrutura de banheiros. É uma festa com boas atrações. E fica aqui o convite para que todos possam começar 2018 com o pé direito, com a festa realizada pelo governo do Estado a toda a sua população. É isso, obrigada pelas informações, secretária. Olha só, Áurea, só para a gente detalhar um pouco mais sobre essa festa, lá no Benedito Bentes, a virada de ano ocorre na Praça Padre Cícero, que fica bem ao lado do terminal de ônibus lá do complexo. Vai ter, inclusive, um encontro de hip-hop, viu? Vários MCs se apresentando. E entre as atrações também vai ter a banda Chamego de Menina e o cantor Maciel Valente animando o público lá no Benedito Bentes. Já nos Jacintinho, uma das atrações é a cantora Milani Hora. Também vai ter o sertanejo Matheus Moraes e a banda Arrochonados. Ou seja, para todo o público vai ser uma festa muito bacana. Áurea. Voltamos aqui para o estúdio. Obrigada, Ludmila, com todas as informações. Então, festa que não vai faltar nesse final de ano. E o final do ano está chegando, minha gente. Faltam poucos dias, mas você quer ganhar um trocado a mais para chegar em 2018 sossegado. Afinal de contas, a gente gasta pra caramba no final do ano, né? E nem sempre o 13º Ajuda tem aqueles que nem 13º ganham. Então, que tal criar uma lojinha nas redes sociais? A Andressa Mendes vai contar tudo pra gente agora. Andressa, bom dia mais uma vez. Bom dia. Ensina a gente a ganhar dinheiro, Andressa. Por favor, que a gente está precisando. Bom, eu falo que as mídias sociais, o Instagram, é uma oportunidade incrível para quem quer alavancar o seu negócio, para quem quer vender mais. Porque é uma mídia totalmente democrática, né? Você com poucos recursos, você consegue aumentar as suas vendas só usando as estratégias corretas por lá. E uma dica bem bacana, assim, pro final de ano é você fazer parcerias. É por mais que você tenha um ótimo negócio, um ótimo serviço, um ótimo produto, você não consegue ter a visibilidade que você poderia ter. E que, no caso, as parcerias te oferecem essa possibilidade. Então, é você pensar em quem poderia ser, quem que trabalha dentro do seu mercado, que não é o seu concorrente, que poderia ser um grande parceiro aí no final de ano. E vocês trocarem, não só menções, mas trocarem produtos, fazer sorteios, alguma coisa assim. Eu trouxe, inclusive, uma ferramenta bacana para o pessoal estar utilizando aí. Ah, é? Então vamos dar uma olhadinha aí? É o Social Rank. É uma ferramenta que está dentro até do meu curso, exclusivo aqui para a sua audiência. Ai, que legal. Obrigada, Andressa. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta, ela é gratuita, tá? O que ela vai te oferecer? Você consegue visualizar quem são os seus seguidores, que tem o maior número de seguidores. E também quem são os seus seguidores, que são os mais engajados. Então, você pode, por exemplo, usar os seguidores mais engajados e oferecer alguma experimentação do seu produto ou do seu serviço. E você pode utilizar as pessoas que já te seguem, que tem um grande número de seguidores, para fazer parcerias com elas. Porque a chance de você fechar uma parceria com quem já te segue é muito maior do que quem ainda não te segue. Se a pessoa te segue, ela gosta do seu produto, ela gosta do seu serviço. Então, a chance é maior quando essa pessoa te segue. Então, com essa ferramenta, você consegue visualizar as pessoas mais engajadas e também consegue ver quem são os seus seguidores em potenciais, que tem aí, de repente, a chance de você levar o seu negócio, dar mais visibilidade para o seu negócio, fazendo esse tipo de parceria. Que não foge daquela regra da boa propaganda ser o boca a boca, né? Sem dúvida. Nesse caso aí, sendo de perfil a perfil, que vai mais longe, né? Sem dúvida, de perfil a perfil, para você ter um alcance maior aí do seu negócio. Que legal! E como você falou, é uma ferramenta gratuita, que pode baixar em qualquer smartphone. Sim, você usa, na verdade, ela não é um aplicativo, é uma ferramenta que você configura pelo computador normal, mas é muito simples, muito intuitivo de estar utilizando. Ai, que legal, que legal! E se, por exemplo, você já tem um site, um site de vendas, e você pode usar aí o Instagram ou o Facebook para também alavancar esse seu site? Com certeza! Na verdade, o Instagram funciona como um tráfego, né? Tráfego de pessoas que pode estar passando pelo seu Instagram e você está levando para outras plataformas, né? Entrega conteúdo no Instagram e leva as pessoas para comprarem, ou pela lista de transmissão no WhatsApp, ou através de um site mesmo, né? Muitas pessoas utilizam somente o Instagram para fazer venda, e uma lista de WhatsApp, e consegue fazer isso com muita eficiência, tá? Então, fica, inclusive, essa dica, às vezes a pessoa fica com aquela crença de que, ah, eu preciso ter um site, não necessariamente. Você, de repente, consegue fazer a sua venda, entregar conteúdos no Instagram, e levar as pessoas para uma que a gente chama de zona de engajamento, uma lista de transmissão no WhatsApp, e aí você efetiva uma venda por lá. Que bom! Olha, o seu Instagram está passando aí na tela, né? Olha, Andressa, especialista em redes sociais, é o coach__andressa, com dois S's, não é isso? Pronto, porque quem tiver mais dúvidas de como usar as ferramentas, de como poder fazer, né? Ganhar essa graninha extra que todo mundo gosta, não é não? Ô, meu Deus, e que faz falta, pode entrar em contato com você, né, Andressa? Sem dúvidas. Inclusive, no link do meu perfil do Instagram, tem uma aula gratuita para empreendedores que querem alavancar o Instagram. Lá eu falo sobre os 10 pilares para você ter um perfil de sucesso. A pessoa entra lá e assiste a aula gratuitamente, já dá um upgrade já no seu perfil. Que bom! Muito obrigada pela sua presença, Andressa. Um feliz 2018. E em 2018 continue trazendo novidades aqui para a gente, tá bom? Sem dúvidas, muito obrigada. Eu vou ali agora do lado do Luiz para ver como é que está esse preparativo aqui, né? E aí, já foi a máquina toda? Já foi, a base já foi concluída. Em cima também foi retirada. Barba limpa. Barba limpa. É o que a gente chama, né? Uma barba grande, mas uma barba limpa. Limpa. E agora você vai fazer o quê? Secar? Agora vamos dar uma secada para finalizar. Então eu vou fazer assim, na hora que você for ligar o secador, a gente vai para o intervalo. Então vamos fazer assim? Olha, vá se preparando para a ressaca do ano novo, hein? Porque se você for como eu, que come pra caramba, eu saio comendo de tudo que está na mesa. Principalmente as sobremesas. Ali tem um pudim, tem um bolo de chocolate, tem um sorvete. Eu vou comendo. No dia seguinte, menina, é só Jesus na causa. Aí por isso que a gente trouxe uma Nutri aqui para explicar para a gente como ter os cuidados para que no dia seguinte a gente também esteja bem. Não só de ressaca de bebida alcoólica, mas principalmente essa ressaca do mal-estar, de ter comido um monte de coisa misturada ao mesmo tempo. E aí é a hora que eu vou deixar o Luiz ligar o secador dele. E você não sai daí que a gente volta já já. Pode ligar seu secador. Não, não, não.